Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Peregrinação 100 anos da canonização de Santa Teresinha e Santuários Marianos. Paris, com a Igreja da Medalha Milagrosa Lisie, aonde nos encontraremos com Santa Teresinha Roca Amadur, o Santuário da Virgem Negra Lourdes das Águas Milagrosas, Saragossa, Nossa Senhora do Pilar, primeira aparição Mariana, Barcelona, com a sua beleza, o Santuário de Montserrat. Saída 12 de maio de 2025. Ligue vagas limitadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas para 0, operadora 11-3257-9511. Viaje Comigo. Música Olá, eu sou o padre Alberto Gambarini, Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra. Este programa é para ajudar você a ter o encontro vivo com Jesus. Santa Maria Maravilhas de Jesus diz, Aprenda no coração de sua mãe como se ama a Jesus. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Certa vez uma pessoa me perguntou, existe uma maneira para que eu possa realmente experimentar se eu estou andando no Espírito? Eu costumo dizer, sim. Não basta simplesmente você dizer, ah, eu faço isso, faço aquilo. Não basta simplesmente você dizer, ah, por exemplo, eu fui batizado no Espírito. Mas existe o sinal, existe o efeito que o Espírito Santo quer produzir e que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito Santo. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele diz, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Repare, repare, o fruto começa com o amor. Você tem a experiência maravilhosa de ser amado, amada por Deus. Talvez antes você se sentia amargo, triste, caído, fraco. E quando você deixa o Espírito Santo recebido no batismo, agir e produzir o efeito, a primeira realidade sobrenatural é você saber, Deus me ama como eu sou e quer me tornar melhor. Quer restaurar em mim a sua imagem. Esta certeza do amor de Deus, Paulo diz, provoca alegria. Antes você vivia emburrado e você começa a sorrir para a vida, a ter paz no seu coração. Você descobre que a vida continua com os seus mesmos problemas, como acontece com todo mundo, mas você se torna uma pessoa diferente, porque o Espírito Santo passa a agir. É por isso que é importante você se tornar, como eu tenho falado, amigo do Espírito Santo. Você levanta e você diz para os seus parentes, para os seus amigos, bom dia. Diga, bom dia, Espírito Santo. Eu estou aqui. Pode agir. E você verá. Durante o seu dia, o Espírito Santo estará iluminando os seus passos, o Espírito Santo estará guiando você, o Espírito Santo, naquela hora que você recebe a má notícia, agirá para você ter a reação positiva que Deus deseja que você tenha. É por isso que agora, eu estendo a minha mão e eu peço, Espírito Santo, restaura estas vidas, cura, mas produz o teu fruto. Onde existir tristeza, coloca o amor, a alegria, a paz de Deus. E recebe agora, esta ação do efeito do Espírito Santo em tua vida e prepare-se. Porque este será, um dia, de surpresas, compensa-os. O programa Encontro com Cristo não pode ficar parado. Ele tem que avançar. Por isso, querido benfeitor do programa Encontro com Cristo, A sua doação fiel salva vidas. É o remédio que as pessoas necessitam. Obrigado a você, pela sua colaboração. E você também, que ainda não é nosso benfeitor, torne-se membro da família Encontro com Cristo. É fácil. Entre no nosso site, encontrocomcristo.com.br e faça a sua doação. Ou, ligue de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, para 0, operadora 11, 4667, 4353. E enxergue a sua doação, derramando bençãos. Obrigado. A benção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas me telefonam, escrevem, falando que estão em depressão, ou tem algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4, diz, Mesmo que eu atravesse o vale escuro, eu nada temerei, porque estáis comigo. É com esta palavra, que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, rezando as três Avemarias, e pedindo a intercessão para a cura da depressão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, eu vou estender as minhas mãos sobre esta água, para que ela se transforme em um medicamento espiritual, para dar a você o remédio de Deus para a depressão. Deus maravilhoso e Deus bendito, que todos aqueles que beberem desta água, possam experimentar a certeza do seu amor, e sair do vale escuro da depressão. Amém. Beba um pouco desta água. Receba a bênção para a depressão. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe a todos aqueles que estão na depressão, trazendo uma nova confiança e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria! A minha devoção a São José, e o testemunho do Papa Francisco, alcançando graças especiais, através da devoção a São José dormindo, me fez preparar São José dormindo. devoção, oração, trido e novena, para que você também receba graças especiais do Santo de Todas as Graças. E você, adquirindo, estará recebendo também o cordão de São José, com uma medalha. Adquira, receba as Graças do Céu. Telefone de segunda a sexta-feira, das oito às dezoito horas para zero, operadora 1146674353, ou entre no nosso site, encontrocomcristo.com.br. São José dormindo, rogai por nós! Obrigado a você que hoje fez a sua doação com o quanto você pode, para que o programa Encontro com Cristo continue no ar. Lembre-se, é muito simples, use o QR Code ou a chave Pix, e você estará realmente sendo amigo do Evangelho. Deus abençoe!